Então, essa perspectiva dos sonhos eu acho muito interessante. Eu acho que em cada fase da nossa vida nós temos um sonho. Eu lembro que durante a minha vida eu tive várias fases, vários sonhos. E esses sonhos foram me movendo para atingir o objetivo que realmente eu estava querendo no momento. Eu lembro que até a quarta série o meu sonho era aprender a andar de bicicleta. Aí como é que eu ia andar de bicicleta se eu não tinha uma bicicleta? Então isso era um desafio, primeiro ter a bicicleta para depois aprender a andar de bicicleta. Então eu tentava andar de bicicleta com os amiguinhos da escola, quando me sobrava um tempinho para dar uma treinada ali. Depois, até a oitava série, meu sonho era ter uma bicicleta. Olha que interessante, conseguir dinheiro para comprar uma bicicleta. A bicicleta sempre foi algo que era um pouco um custo elevado, não era um item de primeira necessidade. Aí na sétima série eu consegui uma bicicleta, trabalhando com a ajuda dos pais na agricultura. E até o terceiro ano do ensino médio, meu sonho não era entrar no vestibular, fazer um curso superior. Isso sempre foi o meu sonho. Mas esse é um sonho difícil, porque naquela época as condições de acesso à educação superior eram muito limitadas para quem não tinha dinheiro. Então isso é uma coisa importante. O acesso ao ensino superior, a expansão do ensino superior, proporcionou que mais pessoas realizassem seu sonho de uma formação superior.